No Tag Games de volta e galera vamos para o vídeo de PES 2019 a demo e o que vai ser esse vídeo hoje eu vou estar aqui mostrando uma gameplay aleatória que eu vou fazer e enquanto eu estiver jogando eu vou estar comentando aí com vocês manos a minha opinião sobre a demo até agora o que eu estou gostando o que eu não estou gostando o que eu vi de diferença o que eu não vi de diferença então manos vamos avaliar e vamos notificar vocês a tudo todas as novidades que eu reparei então vamos primeiramente aqui pelo menu o menu a gente já vê que tem bordas arredondadas o layout mais limpo pelo que a gente vê o som também do jogo mudou estou vendo que também está mais liso parece a questão dos menus não só aqui mas também na hora do jogo mesmo na hora de arrumar o time por exemplo então vamos para um amistoso aqui jogar numa dificuldade mais hard vou botar um aqui palmeiras palmeiras e sei lá mano colo colo de repente algum jogo que a gente não joga um time a gente não viu nenhuma gameplay palmeiras e colo colo beleza a duração de 5 minutos eu vou botar no modo super estrela aqui está no super estrela porque na demo europeia que eu estou jogando na nova zelândia o super estrela se compara ao estrela então ele é o estrela é o mais difícil beleza então eu vou mostrar aqui para vocês o menu aqui também está diferente os nomes eu não sei se vai ficar diferente também na versão do Brasil mas a gente pode ver que até os os nomes dos jogadores ali dos da posição dos jogadores mudou por exemplo o meio at que era o meio atacante agora é o meio ofensiva mas eu acho que é por causa do português de Portugal acredito que seja por conta disso mas vamos ao que interessa né gurizada vamos falar para vocês o que eu estou achando da demo até o momento até o presente momento que realmente mano sinceramente o gráfico vocês vão ver tá só absurdamente melhor isso é inegável o gráfico e a jogabilidade mudaram e mudaram bastante não foi pouquinho não mudaram bastante aí e eu vou mostrar para vocês deixa aqui assim acho que tá de boa não precisamos arrumar muito só vou mostrar mais a gameplay vou botar no estádio também do Veltys Arena que vocês vão ver também a questão do vocês vão ver a questão do túnel ali deles tá do estádio aparecendo o túnel de pedra e tudo mais muito real também vocês vão dar uma olhada no gramado o gramado velho eu achar vocês podem ver pouco porque vocês não estão assistindo em 4k vocês estão assistindo em 1080p mas vocês conseguem já ver uma diferença no gramado aí você já consegue ver a textura tá ligado mano é absurdo absurdo e além do gramado estar diferente ele não tá só diferente e pronto simplesmente o gramado influencia diretamente no jogo tudo que a gente for fazer no jogo interfere aí no gramado interfere dependendo como tá o gramado por exemplo se tiver molhado mano vai andar muito menos a bola e até quando não tá rolando menos a bola quando tá chovendo vocês vão ver que vai sair menos a bola eu vou conseguir acompanhar vou conseguir buscar mais na lateral no fundo quando a bola estiver quase saindo porque vocês vão ver que é o gramado ele vai parando a bola vocês vão dar uma percebida nisso e tem essa da altura da grama né já tinha no mesmo 18 mas que nesse vai interferir ainda mais ainda não temos neve na demo mas a demo tá mas a neve vai interferir também no jogo completo oficial depois né o que que mais eu gostei e o que eu não gostei então eu vou primeiro falar das coisas que eu gostei gostei também velho que ficou o jogo mais cadenciado não tá aquela correria sabe absurda talvez vocês não vão reparar nisso comigo jogando aí a game jogando só olhando né e vocês vão reparar mais quando forem jogar mas vocês vão ver que tá bem mais cadenciado outra coisa que agora vem a parte ruim da história é que o modo online eu odiei simplesmente odiei não é pouquinho não vocês podem ver o meu vídeo anterior aí que era uma live que eu fiz uma hora e pouca vocês vão ver a partida tá certo que eu tava falando eu tava conversando lendo os comentários e eu tava olhando pro jogo às vezes mas mas o jogo tá sim mais lento mais lento muito mais lento no online só que é o mais lento que atrapalha é o mais lento que o tempo de resposta te deixa com raiva te dá nojo tá ligado tá horrível a questão online tomara que eles arrumem mas velho no offline na questão do offline a lentidão não é uma lentidão ruim é uma lentidão boa ele deixou o jogo mais cadenciado o jogo mais truncado entendeu e isso aí eu gostei pra caramba vocês podem ver que também como eu já tinha comentado com vocês nos vídeos anteriores que ia ter lances diferentes já da questão deles se empurrarem tocar bola e dar uns clubes diferentes por exemplo quando toca de calcanhar normalmente ele dá uma parada e toca de calcanhar sabe ele faz um jeito eles fazem uns toques diferentes isso aí eu achei legal eu achei legal porque se fosse pra ser igual a gente jogava em 2018 né mas tem coisa diferente aqui ó aqui eu não tô com calcanhar vou tentar tocar com calcanhar olha ele faz uns toques agora ele não ficou com calcanhar também mas ele tava de costas e foi ali e tocou meio que sem jeito no carinha beleza ali ó ele faz uns toques que antes ele não fazia uns toques assim entendeu mais diferente uns toques diferenciados de cada jogador de cada lance né tem mais possibilidades outra questão lateral que eu vou mostrar pra vocês agora e aqui mano a gente pode já dar pro lado a gente pode já dar pro outro beleza e aí a gente pode fazer essa sinança aí vou mostrar também a substituição pra vocês já já a bola já vai sair e eu vou mostrar ó aí ó aperto o o code pad aparece ali a lista de jogadores e eu posso fazer uma substituição coisa muito rápido eu tô tentando fazer agora então ó o Gustavo Scar vai botar o Moisés durante aqui pronto mano selecionei qual jogador ia sair qual jogador ia entrar e tá aí mano substituição feita sem precisar parar o jogo sem precisar entrar no menu nem nada velho fiz essas alterações diretamente do jogo aqui automático automático não né mas de forma instantânea que eu achei muito bom também velho ó Moisés ali ó vindo e mano o que que mais eu posso falar pra vocês sobre a Gameplay ela parece ser um pouco com 2018 porém com uma diferenciais como ela havia dito né com mais possibilidades mais lances diferentes algumas coisas mas a questão da jogabilidade em si é parecida e também com o jogo mais cadenciado mais lento e tal porém o que que eu posso dizer pra vocês por que que será que mudou tanto o que será que que deu essa diferença mano é por causa da Konami ter focado na nova geração se a Konami não tivesse feito isso ia ficar em 2018.2 digamos assim né ia ser um lance mais digamos que que mais uma atualização como foi em 2017 e 2018 mudou algumas coisas mudou mas o gráfico o padrão era o mesmo tá ligado era o mesmo praticamente mas o gráfico era praticamente a mesma coisa não tinha grandes diferenças agora a gente tem a diferença na iluminação a diferença no no a questão do dramado alguns jogadores também estão com mais detalhes tem mais balanceamento inclusive no cabelo cara ficou muito melhor muito melhor mesmo isso é rapaz não foi falta isso não que isso não foi falta e é isso aí mano a questão também que eu gostei bastante que mudou o cursor que em 2018 era uma coisa que todo mundo reclamava que era o que era a questão dos cursores os cursores do dos jogadores a gente ia mudar o cursor queria selecionar um jogador e velho não não selecionava tá ligado não selecionava dava uma lentidão travava e não ia pro jogador que a gente queria selecionar e isso aí era horrível e muita gente reclamava inclusive eu e isso aí é uma coisa que eu reparei que eles corrigiram ainda bem ainda bem foi muito pedido uma das coisas mais pedidas pela comunidade foi dos cursores e isso aí eles arrumaram agora só falta eles arrumarem o online que pelo visto deixaram pior mas eu acho que não foi nem a questão do servidor tá pior mas a questão de que o jogo já é mais lento e o online a tendência do online já ia ser mais lento então imagina o jogo ficou mais lento e o online já é mais lento então isso aí dobrou tá ligado daí ficou daquele jeito né grisado e tá lá o nosso gol 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 foi contra ainda tá lá mano ai 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 o replay vocês podem ver vou mostrar que é fácil pra vocês Jailson Felipe Carlos Rodrigo Bracena Marco Rocha Felipe Barbosa Felipe Melo José Cadila pequeno Dudu e o Borja e agora os caras do Colocaulo Oriol Zaldívia não é Maldívia Zaldívia Isau Raude um louco Fierro Opazo Baeza Carmona Maturana Valdes Uva Lívia E El Mago Valívia Paredes e isso aí a bolinha a força mas manos o que eu falo pra vocês é isso aí minha opinião gostei ou não gostei vale a pena ou não comprar mano vale muito a pena comprar não é pouquinho vale muito não é propaganda eu não vou ganhar nada da Panamia por isso pode ter certeza que não vou ganhar nada 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 da Panamia por estar falando bem se o Fifa vier bem e eu falar pô vale a pena comprar o Fifa vou falar não vou estar ganhando por isso eu nunca fui disso nunca vou fazer propaganda ganhosa jamais farei mas eu digo com tranquilidade aqui podem comprar porque o jogo vai estar insano e como eu já falei o PES a Konami estão fazendo torneios cada vez mais os clubes estão olhando mais pros jogadores de PES então ou seja vocês quiserem ganhar campeonatos jogar mais campeonatos querer representar o clube de vocês alguma vez a vida a chance que vocês vão ter cara é jogando PES tá ligado essa é uma paz da chance olha o passe do Maldini na categoria o bolão mas vale a pena vale a pena os jogadores são mais inteligentes dos goleiros então velho eles estão fazendo uma defesa muito louca e terminado o jogo terminado o jogo é o que eu digo pra vocês vale muito muito a pena então não se esqueçam de me comentar aqui embaixo eu quero saber a opinião de vocês que vocês estão achando do jogo da gameplay até agora se vocês já jogaram comentem se vocês não jogaram ainda também comentem porque olhando é uma coisa e jogando é outra vocês vão ter essa percepção porque eu tava assim eu tava olhando o jogo eu tava achando que pô tava a mesma coisa mas jogando sentindo a jogabilidade e os jogadores mano tu vai ver que tem uma diferença monstruosa tu vai sentir meu Deus cara tá diferente mesmo tá cadenciado tá um jogo diferente e isso aí é muito notável é muito perceptível e cara meu ponto fraco meu único ponto fraco realmente realmente meu único ponto o único ponto fraco do PES 2019 que eu achei até o momento da demo né é a questão do online que eu achei muito pesado muito pesado não é porque eu perdi porque perder faz parte beleza perder faz parte mas eu perdi muito de 6 eu acho e eu não consegui fazer nada mesmo eu ler nos comentários eu tomei uns gols assim que eu tava olhando e opa tava o jogo rolando ali o cara pegou a bola joguei contra a Pro Player ali também que eu vi mas o jogo tá pesado isso é fato tá um jogo muito pesado também vi que os jogadores estão obedecendo mais a sua função tática eles não tão sabe ficando desorganizados eles tão inteligentes mano a inteligência nesse PES foi uma das coisas que mais me chamou a atenção então pode ter certeza que 2019 vai ser um dos melhores se não o melhor Pro Evolution Soccer já feito e aguardem que vai vir muito mais novidade e gameplay aqui no canal se inscreve aí deixa nos comentários e fortaleça um like 500 likes aí e a gente fica de boelas até o próximo vídeo falou um abraço fui e aí e aí